Atendendo alguns pedidos também aqui no canal. Gente, tem tanto pedido para atender aqui no canal que eu não sei quem eu atendo primeiro. Pessoal, esse vídeo que eu vou postar aqui hoje para vocês é um vale a pena ver de novo, porque a gente fez tronquinho, ficou maravilhoso. Olha o resultado aqui de enraizamento. Tem também, pessoal, utilizando argila expandida nesse toquinho. Então, como eu já tinha o vídeo pronto, hoje eu vou ensinar vocês como montar esse toquinho ecológico para você que tem pouco espaço em casa para plantar em vaso. Tem que usar vasos leves. Esse toquinho é uma boa pedida. E, gente, super baratinho. Só gastei R$ 7,00 aqui para fazer esse tronquinho. E cabem várias falenópsis nele. Você pode plantar oncidium também, que fica maravilhoso. E as raízes finas vão amar esse tipo de cultivo. Vou fazer a repostagem para você que me pediu. Elisa, ensina a fazer o tronquinho de tela plástica com argila ou isopor. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Curta, não esqueça de deixar o like lindo de vocês e boa aula para vocês hoje. Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com o passo a passo para você fazer na sua casa esse tronquinho lindo aqui. Olha que resultado maravilhoso. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai aprender a fazer um tronquinho em casa com telinha plástica. Pessoal, para você que tem muita dificuldade em encontrar madeirinha para plantar a sua orquídea, hoje eu vou ensinar vocês a montarem esse tronquinho bem bonitinho. Eu já fiz um arranjo, esse já está pronto. Foi um teste. Gostei demais. Ficou super bonitinho. Vou ensinar vocês até a fazerem o pendurador para pendurar. Gente, vamos usar hoje alguns materiais, todos eles bem baratinhos, tá? Vocês não vão gastar quase nada, porque eu comprei, gente, um pedaço de tela enorme e ficou apenas R$ 7,00, gente. Isso porque eu já cortei ali aquele pedaço e já fiz um tronquinho para minha menina, né? Para replantar. Ocupa pouco espaço, gente, facinho para você regar, para você não errar na sua rega, porque ele é todo vazado. Você pode escolher o seu substrato da sua preferência para colocar também nesse tronquinho, tá bom? Hoje a gente vai usar um outro tipo de substrato, diferente desse aqui. Gente, esse aqui eu usei argila expandida, ó. Usei argila expandida lá dentro do tronquinho, mas hoje a gente vai usar um outro tipo de substrato. Pessoal, olha o tamanho da tela que eu comprei, já cortei um pedaço, lembrando aí vocês, e eu paguei apenas R$ 7,00 nessa telinha. Quando eu fui escolher essa telinha, eu até fiquei preocupada porque o buraco dela é bem grande, mas eu vou ensinar vocês aqui a como diminuir o tamanho desse furo para que o seu substrato não vá cair aí nas laterais do nosso tronquinho, né? Algumas pessoas falam tronquinho ecológico. Mas como aqui eu não tenho muito sucesso com o plástico, garrafa, esse tipo de coisa, também não acho assim muito bonitinho, eu vou usar a telinha que fica aí mais discreto. Eu acho que fica mais bonitinho. Pessoal, hoje a gente vai montar o vasinho, vou ensinar vocês a colocarem no tronquinho, tá? E se o vídeo não ficar longo, a gente já faz o replante hoje, mas se ficar longo, a gente faz amanhã. Acompanhe os vídeos sempre, todos os dias, às 8 horas, porque aqui no nosso canal é sempre uma novelinha. Cada vídeo é um capítulo novo, é uma sequência dos vídeos anteriores. Então, fica ligadinho, todos os dias, às 20 horas, às 8 horas, tem vídeo novo aqui no nosso canal Flores de Elisa, Orquídeas e Suculentas. E eu fico esperando vocês aqui todos os dias. Peça o seu like também para esse vídeo, que vai me ajudar bastante. E o YouTube vai espalhar esse conteúdo para várias pessoas. E elas também vão aprender hoje a montar esse tronquinho de telinha. Pessoal, temos também a telinha de arame, né? Se você for optar pela telinha de arame, opte pela telinha de arame galvanizado, tá? Para não enferrujar. Se você for comprar no material de construção, algum outro local, peça o ferrinho lá, o araminho de arame galvanizado. Porque se você pedir um outro, um mais simples, ele vai enferrujar, vai começar a quebrar. E aí não vai ficar legal, o seu arranjo não vai durar muito tempo. Vamos lá então para o vídeo. Gente, vou abaixar a câmera aqui. Eu acho que eu não esqueci de pegar nada, porque eu sou bem atrapalhada. Gente, fui pegar a falenopsis para fazer esse replante, para colocar, aconteceu um acidente. Fiquei super triste, tá? Se não ficar muito longo esse vídeo, eu vou mostrar para vocês. Vou abaixar a câmera aqui, para a gente cortar esse plástico e para mostrar para vocês o tamanho. Gente, para você cortar esse plástico aqui, a telinha, você vai escolher o tamanho que você quer do seu tronquinho. Se você quer um tronquinho pequeno, se você quer um tronquinho maior. A fal que eu vou colocar aqui, ela é um pouco grande. Ela está até com cake, gente. A menina que a gente vai colocar nesse aqui hoje. Então, eu preciso pegar um pedaço médio, nem muito grande, nem muito pequeno. Um tamanho médio, aí vocês escolham. Aqui eu já cortei. Pessoal, aconselho vocês a cortarem ele enrolado mesmo, tá? Do jeito que está aqui. A gente vai começar a cortar aqui, ó. Vai ficar um tamanho bem legal. Porque a minha fal é grande. Aqui eu acho que vai ficar bem legal. Pessoal, esse plástico não é muito fácil de cortar, mas a gente vem cortando, ó. Só aqui nas ligações que ele tem. E vamos conseguindo cortar rapidamente o plástico, mas ele é bem durinho, tá, gente? Olha aqui, já cortei o pedaço da tela que eu quero. Pessoal, vocês vão precisar também de lacre plástico, tá? Eu compro esses saquinhos, assim, de braçadeira de nylon, ó. A braçadeira de nylon preta, essa aqui. A gente vai usar essa pequenininha pra gente ligar os pontos, tá? E uma maior também, gente. Essa aqui poderia ser preta, que ficava mais bonito no arranjo. Mas é essa que eu tenho hoje aqui na minha casa. Tá até acabando, eu preciso comprar mais. Essa maior a gente vai usar pra fixação da planta aqui. Pessoal, cortamos a telinha, ó. A telinha ficou assim. Como a gente vai fazer pra que ela não fique muito aberta? A gente vai enrolar o máximo que a gente puder, porque... Conforme a gente vai enrolando aqui, ó, os furinhos, o plástico, ele vai se encontrando. E os furinhos vão ficando menores, tá? Um plástico vai se encaixando no outro e ela começa a ficar mais fechadinha, tá? Ele vai se cruzando aqui nos furinhos. Como a gente vai fazer para prender aqui, pra ficar preso, né? Todos os lados. Pessoal, a gente vai usar as braçadeirinhas pequenas de nylon. Olha que legal. Aí você vai colocando ela aqui na ponta, onde sobrou a ponta do plástico. na última dobra e só vai fazendo isso aqui, gente, ó. Fechando a braçadeira de nylon. Depois a gente vai cortando todo esse excesso. Olha que facilidade, gente. Sem segredo algum. Não deixa muito longe uma braçadeira da outra, pra não ficar sobra, né? Pedaço aí solto. Fica feio, gente. Faz ele bem fechadinho, ó. Tá vendo a ponta aqui? Eu vou encostar aqui e vou fechando com a braçadeira, ó. Super fácil. Vamos colocar aqui em todas elas, tá? Em todas as laterais, ó. Tô colocando. Vou colocar mais aqui, porque essa tá bem solta. Aperta bem, pega uns três buraquinhos do plástico, do tronquinho, ó. Coloquei vários. Aqui eu vou colocar outro, gente. Eu gosto que fique bem seguro, tá? Porque a planta também vai precisar ficar bem segura. Aqui, gente, na ponta, ó. No final. Aqui, ó. Na ponta. Nesse buraquinho que a gente ficou, a gente precisa fechar. Para o substrato não cair. Super fácil também. É só você enrolar a ponta aqui, tá? Faz uma dobra na primeira ponta. E passa o lacre plástico, ó. Vamos passar assim. Passa aqui, encontra o lacre. Tá dando pra ver, gente? Fechei a primeira ponta já. Já tá dobrado. A outra ponta também. Vamos fechar. Vamos soltar mais lacre aqui, que eu peguei pouco. Vamos dobrar a outra ponta. A outra lateral. E vamos passar mais esse lacre plástico. Olha, gente, que facilidade para a gente fazer aqui o nosso tronquinho. E fica bem discreto. Sempre procurem comprar as braçadeiras de nylon sempre da mesma cor. Para ficar mais bonito, tá? E aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar essas pontas. Cortamos as pontas das braçadeiras. Todas elas. Para ficar bem fechadinho. Olha que gracinha que vai ficar o nosso tronquinho, tá? Ele já está fechadinho na parte de baixo. É claro que aqui a gente tem que deixar aberto. Para a gente colocar o substrato que a gente vai usar. Tá bom? Vamos colocar aqui hoje. Eu vou usar para fazer. Eu vou usar o isopor. Fica bem leve, gente. Se você tem, vai pendurar em uma parede aí mais sensível, né? Que não pode ter muito peso. Você pode usar o isopor. Pode usar a argila expandida. Conforme aquela ali que eu mostrei para vocês. E aqui, gente, sem segredo. É só você ir colocando. O que acontece com o isopor? O isopor, ele é bem leve, né? Então, ele vai dar também uma drenagem maior. Olha aqui os pedacinhos. Gente, para dar peso. Se você quer um pezinho, ele vai ficar bem levinho. Você pode colocar pedrinha, tá? Mas não coloca muito para ele não ficar pesado. Esse plástico aqui, ele é sensível, gente. Ele é fino. Então, não pode ser um substrato muito pesado. Tem que ser um substrato leve. Esfagno. Elis, posso colocar esfagno aqui? Pode sim, gente. Eu não vou pôr porque aqui eu faço minha rega diária. Todos os dias eu rego essa menina. Então, não vou precisar aumentar muito a umidade. Senão, ela vai ficar muito tempo aí em contato com a umidade, tá? Gente, vamos colocando assim, ó. Você pode até dar uma apertadinha aqui no isopor, ó. Para ele ficar mais firminho, tá? Pode usar a tesoura mesmo. Para ele ficar mais firme, né? O isopor. Vamos colocar aqui. Vamos apertar mais. Se a gente não apertar, pessoal, usando o isopor, ele não vai ficar fixo, tá? Ele vai ficar meio frouxo, meio solto. Olha como fica gordinho e bem firminho se você aperta. Eu vou pegar mais o isopor ali. Pessoal, já coloquei mais um pouquinho de isopor. Deixei um espacinho aqui da telinha para a gente fechar o tronquinho, tá? Aqui precisa fechar. Se você, se for da sua preferência, colocar o adubo aqui, gente, você pode colocar aqui no meu caso hoje. Eu vou colocar o porta-adubo, tá? Na nossa menina. Então, eu vou fechar a ponta da mesma maneira. Ó. Fecha aqui, tá? Passa o lacre plástico, o lacrezinho preto. Pra fechar aqui, essa parte, tá? O lacre pequeno, ele é mais complicado pra pegar, gente. Mas dá pra fazer, ó. Passa assim. E vamos fechando a parte de cima do nosso tronquinho ecológico. Olha que legal, gente, que tá ficando. Vamos colocar o isopor assim. Vou dar mais uma dobra aqui, porque ele ficou com uma sobra muito grande, tá? Então, a gente vai passando aqui. Gente, é super simples, tá? Esse trabalho manual, ele é demorado sim, mas toda a preparação de vaso, pras nossas orquídeas, quando a gente vai antes de replantar, é sempre uma terapia. Então, demora um pouquinho, mas o resultado final é muito legal. Vou fazer aqui os acabamentos agora. Vamos puxar mais aqui pra ele ficar bem redondinho, tá, gente? Pra ficar mais bonito. Se ficar alguma pontinha da redinha aqui do lado, gente, é só cortar. Olha aqui, ó. Ficou uma ponta, tá vendo? Aqui é muito fácil, é só cortar. A ponta também do lacre, vamos cortar. E tá pronto, gente. Aqui está o nosso tronquinho prontinho. Você pode acrescentar um pouquinho de esfagno aqui, se o seu clima é muito quente e seco. Você vai usar também o lacre e plástico maior pra prender a sua planta aqui, tá? Nosso tronquinho tá pronto. Olha que bonitinho que ficou. E o pendurador, gente, você pode usar o lacre e plástico também. O mesmo lacre e plástico a gente vai colocar aqui, entre o plastiquinho, entre a redinha. Vamos colocar bem centralizadinho, tá? Colocamos a abraçadeira aqui e agora é só fazer isso aqui. Você vai puxar um pouquinho. No momento que ele travou, gente, é só cortar a pontinha pra não ficar feio. E pendurar lá na sua parede ou no seu orquidário, no local que você escolher. Eu vou colocar lá no orquidário e depois eu vou mostrar aí o resultado pra vocês. Gente, vou fixar a planta amanhã porque tem detalhe também, tá? Da fixação pra mostrar pra vocês. Mas não tem segredo muito também não, tá, gente? É só passar a planta. Olha aqui, ó. Abre as raízes, ajeita todas as raízes bem ajeitadinho. Passa a abraçadeira de nylon, coloca o seu porta-adubo com o nosso queridinho adubo remitso e é só pendurar. Minha rega é diária porque o meu clima é quente e seco. Gente, se o seu clima for diferente do meu, muito cuidado com a frequência de rega, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Vamos replantar aí a nossa menina em um próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar longo. E eu desejo a todos uma feliz semana. Deus abençoe todos os planos de vocês. E a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Não perde o segundo capítulo, não. Um beijo, gente. Até amanhã às 8 horas. E a gente se vê amanhã às 8 horas.